E eu tô passando pra tirar umas cartinhas pra nossa semana, que tal? Olha, eu tô com o tarô aqui, então vou fazer uma tiragenzinha, saber qual é o arcano maior que vai reger a nossa semana, né? E vou trazer os arcanos menores pra trazer mais novidades pra gente. Você tá bem? Então fica comigo, acompanha, tá bom? Vamos nos conectando pra que a gente possa receber essa mensagem do tarô nesse momento, certo? Não esquece de dar um like, não esquece de compartilhar a conta, mostra pros amigos, pras amigas, ok? Pra gente ter essa mensagem espalhada por aí. Vamos lá, tarô. Qual é o arcano maior que vai reger a nossa semana? Olha, a carta da estrela, pessoal. Olha, tá vendo? Tarô tá dizendo pra gente essa semana que vai ser muito, muito, muito importante a gente se conectar mais com o nosso eu superior, com os nossos anjos, com a nossa espiritualidade, tá? Pra que a gente encontre as soluções, encontre os caminhos, tá? Isso vai ser fundamental pra que a gente tenha mais felicidade e mais sucesso, ok? Também tá falando aqui muito da importância da gente não só acreditar nisso com muita fé, mas é pra gente se entregar, né? Entendendo que a espiritualidade, ela é muito maior do que a gente, entendendo que a espiritualidade é muito mais sábia, que o Criador de tudo o que é, ele é um Pai justo, né? Então ele vai fazer, ele vai entregar aquilo que é importante, que é necessário pro nosso momento de agora, né? Então se liga, né? Pensa um pouquinho sobre isso, como é que tá aí, né? Sua conexão, sua relação com os espíritos superiores, os espíritos de luz, certo? Então vamos ver agora aqui. Tarô, vamos lá. O que mais? O que você tem pra contar pra gente pra essa semana que tá começando hoje? Então vamos ver. Tivemos aqui, ó, uma Rainha de Ouros, tá? Um Rei de Copas, não, desculpa, um Cavaleiro de Copas. E um Quatro de Espadas, muito bem. Olha, vou mostrando aqui as cartinhas pra gente ir colhendo essas informações. Ó, essa Rainha de Copas aqui, ela tá trazendo pra gente, assim, a importância da gente se empoderar mais de quem nós somos, da nossa capacidade de decidir, de realizar, de fazer, de atrair abundância pra nossa vida, tá? Sermos mais generosos conosco, ok? O que mais, ó? Aqui a gente tem um Cavaleiro de Copas também, né? De Copas, o outro, desculpa, o outro era de Ouros, né? Um Cavaleiro de Copas, né? Falando sobre conquistas, né? Ou seja, é... Está no nosso caminho essa semana a gente obter algumas conquistas, mas de novo, né? Muito importante nessa energia da Rainha de Ouros, e com a Estrela, que eu já falei, né? Da gente chamar aqui, ó, pro momento presente, a gente se conectar e permitir que a energia flua para a materialização, ou seja, pra conquista que a gente quer obter nesses próximos dias, tá, pessoal? Então, fica mais tranquilo, reto, consciente, não permita invasões, né? Pra que vocês não saiam aí da energia de vocês, tá? E a gente teve também um 4 de Espadas, né? Que fala exatamente sobre recolhimento, individualidade, né? A gente contando com a gente mesmo. Então, de novo, recado pra essa semana, pessoal, tá muito assim, olha, é você com você e você com a sua espiritualidade, tá? Então, se conecta, pede a espiritualidade, energia, inteligência, disposição, saúde, pra que você possa fazer as coisas por você mesmo, tá? Então, não é pra você ficar esperando por ninguém, né? E nem que vai cair do céu. É você se, né, se vestindo, né, com essa, né, com essa armadura aqui, ó, do Cavaleiro de Copas, pra ir pras suas lutas, pra ir pras suas batalhas, e vai sair vencedor e vencedora, sabe? Então, não entre nesta ilusão, tá dizendo aqui, ó, não entre nesta ilusão de que você só vai conquistar algo se for pelas mãos de alguém, né? Se for pela ajuda de alguém. A única ajuda que você tem que pedir agora, que a estrela falou, ó, é lá de cima, tá? Ó, oito de paus. Oito de paus, ó, tá falando exatamente o que a gente tá, a gente tá encerrando um ciclo, as coisas estão colocadas, as coisas estão postas, tá? Que mais? Ó, sete de paus também. É, né, que a gente tem aqui, é assim, o nosso desafio, né, é a gente trabalhar a nossa mente, nosso coração, pra a gente se preparar e se fortalecer pros nossos embates, né, embates que eu digo é isso, a gente, né, ir lá e batalhar, eu vou me dedicar ao estudo, eu vou fazer bem essa prova, né, eu tenho um projeto, eu tenho uma empresa que eu quero abrir, seja lá o que for, é isso que eu tô chamando aqui de embates, né? Então, a gente, ó, se colocando, né, imbuído, imbuída, né, pra essa busca, tá? Que mais, ó? Nossa, quanto paus, hein? Quanta alma, nove de paus. E o nove de paus aqui, ó, tá falando o seguinte, a gente vai se deparar com alguns bloqueios, com algumas dificuldades, certo? Mas, é... Ai, meu Deus. Mas, a gente tem aqui, ó, a carta da estrela que tá nos guiando e a gente tá entrando na energia do cavalheiro de copas pra ir lá e conquistar. Olha, né, trabalha os sentimentos positivos, né, além da fé, trabalha os sentimentos positivos, isso vai te ajudar enormemente. E veio ainda um seis de paus também. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos triunfar no final. Então, não importa, né, o tamanho da dificuldade ou do desafio, né, o tarô tá trazendo, se a gente se unir com os nossos anjos, os nossos espíritos superiores, né, com o nosso pai maior, a gente não tem pra ninguém, a gente vai sair, ó, no triunfo, na glória, na vitória. Sabe? Então, imagina vocês todos os dias, né, envoltos, assim, envolvidos nessa luz divina, né, uma luz de cor branca, iridiscente, né, que vai proteger e vai fortalecer. Vai penetrar em todas as suas células, em todo o seu corpo, em todos os seus órgãos, na sua mente, né, onde você dirá pro nosso criador de tudo que é. Eu sou, eu sou, eu sou. Fortaleça o eu sou. E essa semana você vai, ó, vai ter maravilhas, coisas maravilhosas sendo conquistadas por você. E isso vai te dar um orgulho enorme, tá? Então, esse vai ser o nosso desafio dessa semana aqui, trazido pelo Tarot. Um beijo grande, desejo, ó, muita luz no caminho de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.